Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar o tour do meu quarto pra vocês, que eu perguntei no vídeo anterior se vocês queriam que eu fizesse o tour e vocês falaram que sim, então seu desejo é uma ordem. Só explicando uma coisa pra vocês que foi também uma dúvida que muita gente perguntou vocês pediram pra eu mostrar o meu quarto e o restante da casa, do apartamento, enfim. Eu, na Flórida, eu tinha uma casa e alugava os quartos para outras pessoas, então eu tinha a liberdade de gravar na casa, em qualquer lugar. Aqui eu estou alugando um quarto num apartamento de uma família, então eu vou mostrar apenas o meu quarto, porque eu não me acho no direito de mostrar o restante que é a área compartilhada da casa, então eu vou mostrar apenas o que é meu, que é, no caso, o quarto. O fofajinho tá ali super animado pra gravar o vídeo, né meu amor? Né meu amorzinho? Enfim, gente, o quarto é isso aqui, é apenas isso aqui, não é grande, quer dizer, comparado ao tamanho dos quartos aqui de Nova York é um quarto bem grande, mas não é suíte, então é só o quarto e o banheiro fica do lado na próxima porta e eu espero que vocês gostem. Este é meu quarto Com esse cachorrinho muito fofinho Ai, que lindo, meu amor Fala assim, oi pessoal, seja bem-vindo ao tour do nosso quarto Bom, gente, então, minha vida agora se resume a isso, a esse espaço Vou mostrar aqui pra vocês Não sei se vocês vão lembrar, mas eu trouxe muita coisa Quer dizer, tudo que eu trouxe era do meu quarto da Flórida Então, tinha esse móvelzinho aqui Só que ele não tinha as gavetas nem as portas Como é um móvel do Ikea, a gente pode comprar os módulos e depois ir montando do jeito que a gente prefere Então aqui do lado eu tenho essa luminária Quase tudo aqui é do Ikea E a gente liga aqui E aí sempre eu deixo esse ligado à noite Porque este é o meu lado da cama Minha cama também trouxe esse quadro já O que foi? Você quer atenção? Eu te mostro, tudo bem? É, eu sei Você quer conversar? Tá bom, tudo bem Pode falar o que você quiser falar Já acabou? Era isso? Tá bom Bom, este quadro... Para, Fox Tudo bem Só estou mostrando Eu só estou mostrando Eu sei, meu amor Esse quadro já estava aqui Então, não foi o que eu coloquei Tanto é que se a gente olhar aqui de frente Ele não está centralizado com a cama Eu teria que chegar ali um pouquinho para cá Você pode me dar um segundo? Obrigada Então eu teria que chegar um pouquinho para cá Para centralizar com a cama Mas eu vou fazer isso depois Era para eu ter feito e eu esqueci A cama está um pouquinho arranhada Bem aqui Que arranhou no transporte Quando a gente estava trazendo Mas tudo bem, né? A gente finge que é o modelo dela Então vamos continuar aqui Aí aqui eu tenho essa luminária Deixa eu apagar Que não tem necessidade Deixa eu ficar ligada agora Meu óculos Eu perdi meu óculos Eu comprei esse outro aqui Isso é sempre quando eu trago alguma coisa Para beber aqui do lado da cama Eu coloco esse produtorzinho O meu globinho Esse globinho eu acho que eu comprei na Target Ele é muito fofinho Aqui tem o quadrinho que eu fiz do Fox Aqui eu desenhei o Fox Ele quebrou aqui embaixo Mas tudo bem Eu deixo ele encostadinho aqui E isso aqui eu comprei no Walmart A gente foi muito barato Foi acho que 2 dólares E vem 2 Só que eu não tenho o que colocar aqui dentro Então por enquanto está aqui só de Enfeite mesmo E essas gavetinhas a gente compra A gente compra duas gavetas No Ikea Se não me engano custa 11 dólares E aí a gente mesmo monta Então aqui eu deixei algumas coisas de cabelo Removedor de maquiagem Tem um desodorante Aqui embaixo tem coisas de cabelo também Óculos Repelente Coisa de música Aqui tem só ferramentas Eu sou a louca das ferramentas Tem em todo tipo Aqui em cima Coisas Escova de dente Spray de cabelo Que é shampoo seco Enfim Bagunças Aqui tem alguns livros E aqui tem shampoo E etc Coisas de De cabelo Bom Aqui do lado tem a minha cama Aqui na janela Tem o meu bulezinho Eu achei ele tão lindo Com umas balinhas dentro Esse bulezinho Eu acho que eu comprei na Marshalls Deve ter etiqueta Não tem mais Esse aqui é do Ikea Que é um vasinho de flor É artificial Esse aqui eu comprei na Marshalls Ó 3 dólares É artificial Aquelas suculentas né Aqui tem um porta-retrato Eu e o Fox Eu amo esse porta-retrato E aqui tem outro vasinho Que é igual àquele Ai Fox Que susto Esse aqui é o Donald Do Fox Ai E Aqui tem um outro vasinho Igual àquele E Alguns Livros Esse aqui na verdade Não é livro É um caderno O resto é livro Ai Meu livro de receitas Da Dani Noce Adoro Aqui tem esse espelho Que vocês lembram Da outra casa né Vocês inclusive Que me ajudaram a escolher Lá no comecinho Do primeiro apartamento Que eu aluguei Vocês me ajudaram A escolher no Instagram Ou no Snapchat Não lembro mais A cor Tem esse negocinho aqui Que ele acende a luz Porém tá sem pilha Mas essa luz Dentro Ela tem um fiozinho Tá vendo Que acende Fica muito fofo Aqui temos Um porta joias Temos coisas desconhecidas Aqui dentro Brinco Essa garrafa Maravilhosa Gente Se você coloca água gelada Aqui A água fica Três dias gelada Sério E uma velinha Aqui Que eu acabei de acender Muito cheirosa também Que eu comprei aonde Deixa eu ver Ah temos Comprei na TJ Maxx E custou R$5,50 TJ Maxx é da mesma rede Da Marshalls Tem muita coisa legal Nossa Muito cheirosa Essa vela E aqui tem o frigobar Essa mala Tá aqui Primeiro que eu não tenho Onde colocar Não cabe debaixo da cama Porque ela é muito alta E segundo que Todas as minhas roupas De inverno Estão aqui dentro Então o frio Tá começando agora Tem um avental Aqui também Mas todos os meus Casacos Estão aqui dentro Que em breve Vou ter que tirar Pra começar Aqui tem O meu frigobar Ele era Todo preto E aí Eu encapei Com esse papel Contact Branco aqui E esse listradinho Aqui Eu encapei Igual o meu nariz E ele também Já tá descascando Porque quando Eu fui transportar Pra cá Eu não fui muito Cuidadosa E aí Enfim O que temos aqui Amanda Temos Quiabo Esse negócio aqui Eu não sei o que é Que é um mix De coisas E aqui temos comida Hummm E aqui temos mais comida Ai eu comprei isso aqui Eu mostrei no Instagram Quem não me segue Quem não me segue no Instagram Me segue lá Eu posto muita coisa legal Principalmente no Stories Coisas diferentes Que eu acho por aqui Isso daqui É um É uma água Gazeificada Com um sabor Bem suave Bem, bem suave De unicórnios Tem vários Vários tipos Eu comprei Comprei Long Island Não comprei aqui Em Nova York É Long Island É no estado de Nova York Mas É distante de Manhattan Enfim Suquinho Sardinha Leite Eu não costumo beber leite Assim Eu costumo beber leite De castanha Mas no supermercado Que eu fui não tinha Então eu comprei esse Enfim Do lado de cá Temos a porta de entrada E aqui eu pendurei As duas jaquetas Que eu mais uso Esse aqui é um moletom cinza Que eu amo ele Comprei por 12 dólares Na Forever E aqui é uma jaquetinha preta Então quando for sair Bem mulambenta Eu uso esse Quando for sair Mais arrumadinha Eu uso esse Minha toalha de banho Ali a coleira do Fox A toalha do Fox Que é uma toalha De De Raposinha Minha bolsa E esse aqui é um Um lenço Um sharp Sei lá Um negócio de colocar no pescoço Aqui do lado Temos um cachorrinho Muito bonitinho Que tá querendo aparecer No vídeo Aqui eu deixo A água e a ração dele Isso aqui é um cesto De roupa E o mais legal É que ele é dividido Em duas partes Então aqui eu coloco Roupa clara Aqui eu coloco roupa escura E esse negocinho Ele sai Você destaca E ele sai Então dá pra você levar É Pra lavanderia Aqui no apartamento Que eu tô Não tem Máquina de lavar E secar Então eu vou ter que Lavar roupa na lavanderia E as minhas Pantufinhas de unicórnio Do filme Meu malvado favorito Acho que eu comprei Na Universal Minha malinha de mão Que tá aqui Porque também não tem Onde colocar Não cabe mais nada Debaixo da minha cama Gente Tá lotado Tudo que não cabia Aqui eu fui enfiando Debaixo da cama Então tá cheio de caixas Ela também arranhou Um pouquinho Quando eu tava Trazendo pra cá Porque eu que pintei Essa cama Ela era toda de madeira Tom amadeirado E eu pintei Tá Aqui do lado Nós temos Um banquinho Que eu não sabia Onde colocar Então eu coloquei aqui Fica com a minha bolsa E esse abajur Que quase não uso Porque Como eu durmo Do lado de lá Ele fica muito distante Aqui tem a minha mesa Debaixo da mesa Tem A caixa do meu computador Ali tem um lixinho E essa cadeira Gente Isso é Ikea 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 Não Tem mais Aquelas caixinhas Ikea Tudo Ikea Ikea Pra quem não sabe É uma loja de imóveis Muito baratinha Aqui tem o meu planner Que eu ganhei de presente Da minha amiga Aqui eu deixo Alguns pincéis De maquiagem Esse espelho Eu vou pintar Desde que eu comprei Que eu tô querendo pintar E até hoje nada Eu vou pintar com tinta spray Dourado ou branco Ainda não sei Enfim Meu perfume Esse aqui é o É o É a caneta Do Do iPad Desse iPad aqui Dá pra fazer muita coisa legal Gente Isso é muito demais Enfim Meu computadorzinho Aqui tem alguns Lápis de cor Que eu coloco só pra enfeitar Porque colorir que é bom Eu não coloro Adoro Mas Enfim Não me sobra tempo Aqui tem um viadinho Coisa mais linda Que eu já quebrei ele várias vezes Dá pra ver aqui Tipo Ele quebrou aqui Quebrou aqui Quebrou aqui Aí eu só vou remendando ele Tem esse viadinho de flores Que também é da Marshalls Ele tem duas caixinhas Coisas de papelaria Embaixo Óculos de sol Aqui tem um gaveteiro Esse gaveteiro é tão pesado Gente Aqui tem o Cadernos Coisas de papelaria E coisas Avulsas Aqui temos Maquiagem Aqui temos Coisas de cabelo E aqui Remédios E Aqui temos Guarda-roupa Lá na Flórida Eu tinha um closet Gigante E aqui eu tenho que me contentar Com o guarda-roupa Então Ó Minhas roupinhas Estão todas aqui Eu gosto de colocar roupa em cabide Aí o que não dá Eu dobro E coloquei aqui Uma pequena bagunça ali Mas enfim Sapato A pessoa quase não tem, né? É Quantidade infinita de sapatos E Minha mochila tá ali Aqui em cima Temos umas caixas Com algumas coisas Minhas perucas Minha câmera Tá focado Mais ou menos, né? Aqui tem os documentos Ali tem mais caixa Ali tem meu patins Ali tem meu patins Aqui tem Mais roupa Aqui tem um gabateiro Que eu acabei de colocar Pra organizar Calcinha Sutiã e meia E ele tem outra mala Com mais coisa dentro E o meu Aspirador Bom, gente Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Se vocês quiserem Podem deixar aqui embaixo Nos comentários Algumas sugestões De vídeos Que vocês querem Que eu faça aqui E também não esqueça De se inscrever aqui no canal De curtir esse vídeo Caso você tenha gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau